Acabou, a missão falhou, graças aos meus patrões, agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa, Rise E já que eu preciso determinar se Rise é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Continuando com o game Dying Light E... Não foi bem aqui que eu parei da última vez Nossa, tem um monte de coisa aqui Não dá para pegar... Apertar, pegar tudo e já era Projetos, vamos ver o que dá para eu fazer aqui Gazua, Estrela Ninja, não, não é bem o meu... Estou com várias armas aqui, um negócio meio que desnecessário Não, mas beleza, se vai acabando eu vou descartando Crane, está me ouvindo? Jade, sim, na linha, alguma coisa errada? Não, não, é que... Escute, sei que está fazendo isso para se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida Eu estou fazendo isso porque é o único jeito Se a gente não conseguir a antesina do Rise, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco E Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antesina, tá? Tá legal, vá, mas volte vivo Crane Caraca, velho Bom, fazer o que? Está no máximo, vocês viram Então eu não me xinga Ou me xinga, sei lá É... O que é isso aqui? Erva? Erva? Tem que vir para... Falar com o... Tá Sempre tem um zumbi ali, né? Ali em cima Aí, entra aqui, rapaz Opa, tem uma caixinha aqui Lâmina e pedaços de metal Peças de metal Tá Eu não descobri o botão aqui, olha, as horas O que é isso? Olha aqui uma erva E o zumbi sozinho ali E aí? Tem o que? Três caras ali? O que é isso? Tem nada a ver, mas eu vou para cima, Mauro O cara está colocando faca em mim, velho? É, é isso aí, corre! Ué? Eu estou aqui ainda Vai Tacam Toma essa Agora você me deixou Já era para você Não tem nenhum Zumbi vindo aqui Chega aí Olha Nossa, tomou uma orelha agora, hein, coleguinha? Matei 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 um Um Zerruela Meu botão do meio Ele está muito ruim Nossa senhora Já era A cabeça Pra onde está indo? Oi, defendeu, hein? Caraca, velho Toma essa também Pra onde está indo? Pega fogo aí Aqui Aqui em cima Acaba com esses caras Estou feliz que estejam mortos Libertei os caras Libertei os caras Fechou É nóis? Deixa eu ver Vamos procurar aqui Tem um martelinho aqui Mais ou menos, hein, velho O que é que tem aqui Um troféuzinho? Ah, recompensa colosso Muito zumbi Ah, tem arame farpado ali Se tem arame farpado Tem alguma coisa aqui, hein Caraca Quanto zumbi, velho Dá pra entrar aqui? Fiquei curioso agora, hein O que tem aqui? Aqui, aqui dá pra entrar Uma barra de ferro Ah, sobe Ué Tem um cara ali E aí Cadê? Mais armadilhas na cidade Seria mais fácil atravessar Cadê? Tinha um bagulho por aqui Aqui, ó Uma caixinha Baterias Bom Tem nada Interessante aqui Caraca Vai cair uma chuva Daquelas, galera Cadê um Trovão aqui Meio Uma coisa aqui dentro Componente Nossa, tá O ônibus tá Tá É como zumbi Eu vou sair fora Muito zumbi no lugar Só não dá muito certo Vamos lá Ó, tem uma Uma caixa ali, hein Véi Entrega as roupas Ah, já pegaram Pera lá Beleza Beleza Vamos Vambora Encontrar o Raiz Pega fogo aí Já era Só queria ver se queimava Se não é aqueles bug Tipo, o cara tá morto Tá pegando fogo Ok, Raheem Estou aqui Certifique-se de que eles te vejam E saibam quem você é Não chegue de finir É um bom jeito de acabar Levando tiro Tá bom Eu tenho um ponto de De habilidade Eu tenho um ponto de habilidade Cadê? Aqui Tenho dois de Sobrevivente Vamos ver Estrela Língia Elementais Energético Negócios Torne-se melhor com os negócios Diminuir o preço nas lojas Proficiência em criação Torne-se melhor artesão Cri mais idens Com os mesmos materiais Isso aqui é bom, hein Vamos pegar esse E vamos pegar esse aqui De fazer uns negócios aí, né Tá Agilidade Temos dois pontos Empurrão Use um movimento especial Para empurrar os inimigos Para longe Quando um inimigo se aproximar Aperte Alt E um direcional Para executá-lo Deslizar quando corre Aperta o C Pular por cima Esse aqui é bom Aperte espaço Enquanto corre por um inimigo Para executá-lo Esse aqui Voadora Derruba os inimigos Como voadora Aperte espaço Enquanto corre para pular E aperte E no ar Para executá-la Isso não é mais louco Força Chute atordoante Seu chute Seu chute tem 10% de chance De atordoar o inimigo Inimigos atordoados São fáceis para matar Arremesso múltiplo Mirem até 3 inimigos Com armas de arremesso Segure o botão do meio Do mouse Para mirar nos alvos Solte para arremessar Para cancelar a mira Pressione botão esquerdo Para cancelar Geralmente para atacar É o botão esquerdo Arremesso Lance armas brancas Aos inimigos Causando muito dano Toque duas vezes No botão direito Do mouse Para mirar E pressione o botão esquerdo Para lançar Isso aqui é bom Robustez Quanto mais atlético Seu corpo fica Mais dano Você é capaz de absorver Esse mesmo Beleza Já gastamos aqui Os pontos Vamos testar Esse bagulho De arremessar As coisas Essa minha chave Aqui Ela já está ficando Meio Olha Olha Zumbizão ali Me viu Já ficou louco Já Não atira Quero falar com o Rice Bracken me enviou Bracken? Aquele babaca da torre? Ok E o que ele quer? Eu vim propor um acordo Que tipo de acordo? Um acordo com o Rice Não com os lacaios dele Ok Deixa ele passar Isso vai ser divertido Por onde que eu passo? Eu subo por aqui É isso Dá uma porrada Nesse cara agora Pressione o ESC Para acessar o menu principal E libera o seu jogo Para outros jogadores Há quanto tempo Nos conhecemos Osman Nós já somos amigos Faz bastante tempo Por isso é que Me surpreende Que você tenha Me roubado Será que eu já te vi Em algum lugar antes? Agora eu te dou Uma escolha Simples A mão direita Ou a esquerda 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 Cortou a direita A sua esquerda Ou a minha esquerda Tá vendo? Sempre falha A minha esquerda Você tem cara De ser da torre O que que é? Eu quero fazer um acordo Um acordo Por antesina Imagino Tempos difíceis E o que você Oferece em troca? Hum? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique Com ambos Fale com o Karim Ele é um dos nossos Faça o que ele pedir E talvez Rise de antesina Para todos vocês Entendido? Acho que não tem escolha Perspicaz Passa a mão do maluco Aqui, velho A mão do cara Dá pra pegar Essa... Oi, dá pra pegar Essa... Dá pra pegar a mão do cara? Não Como que eu faço Pra dropar mesmo Os bagulhos? Tem uma... Uma chave aqui Já tá O bagaço Cadê? Tabo de chão Como que eu... Vamos desmontar Por um prego Sim E vamos pegar aqui Essa faca aqui Faca bolada Eu tenho que falar com... Tá Eu encontrei o Rise E a Jade tem razão Ele é um psicopata Ele também é o traidor Da AGR Agora eu preciso Cooperar com esse miserável Não só por causa da missão Mas também porque ele possui Quantidades enormes De antesina armazenada Maldito seja esse vírus Maldito seja Olha os caras Com um fuzil Muita louca E eu com um martelinho Aqui Pegue suas tarefas Com carinho Como você fala, hein Rapaz Tá mexendo Eu já passei daqui Ponto Aí eu vejo Esse cara é tudo Meio que A gente podia se tornar Ótimos amigos Aí o Carinho Aí está você Rise falou que você viria Sou o Carinho Crane Americano Eu tenho um tio lá Mora no Texas Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago Ok, Al Capone Vamos manter contato Pelo rádio Assim terei certeza De que está indo Para o lugar certo E onde é exatamente? Você vai escalar torres de antenas Para ligar os moduladores de rádio De ondas curtas Quase todos os caras aqui São lentos Gordos ou bêbados demais Para subir numa torre dessas Sem acabar morrendo E se eu fizer isso Consigo a antizina? Isso é entre você e o Rise Eu não devo falar por ele Não fale Ele não lida bem com decepções Pessoal, cara Ele deu uma flicada ali Eu não vou vender nada Para esses caras Caraca, velho Pitele, hein O prédio dos caras Não vou vender nada Para esses caras não Olha só Esse merdinha Merdinha, né Já matei Já uns quatro De vocês aí Eu posso dormir aqui Até anoitecer Não, mas eu não quero Jogar anoitecer Tá louco, velho Jogar até anoitecer É, colega E agora Com o Tatiagere Tem uns zumbis aqui Por que eles não atiram Nesses aqui Atira nesses aqui Vamos subir ali No trenzão Isso aqui é médio Facinho 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 O que tem aqui? Um pedaço de cano E café Vai, sobe Tem um túnel ali Crane Seu relatório Acabei de conhecer o Rice Não existem dúvidas Ele é o Suleiman O cara é um psicopata Era um político impiedoso E agora é um maldito general Ele sabe da sua afiliação Ao nosso grupo? Não Ele acha que eu sou um cara da torre Na verdade Ele tá me fazendo pular aqui Antes de me dar antesina Entendido Continue seguindo as ordens dele Lembre-se Nós precisamos Daquele arquivo Ótimo Câmbio e desligo Ótimo Nada Ótimo Ótimo Tá louco Vamos ver como que é O... Puta, errei Toma essa bicuda na boca Toma essa É, mais ou menos Não é tão Eu não vou entrar ali Ainda Opa, tem uma base aqui Pra me livrar Capone Pronto pra isso O que exatamente Eu tenho que fazer? As comunicações E a rádio Tem falhado muito Na quarentena Esses moduladores Vão melhorar o sinal Para que o Rice Consiga se comunicar Com outros postos Em outras partes da cidade Isso ajuda todo mundo Não só o Rice Talvez Mas um imperador Precisa controlar O seu império Tá bom Agora E agora Só ouve os caras Gritando Nossa senhora Quase que eu caio Puta merda Ai Ui Toma essa Na cara Não dá pra subir ali Caraca Essa daqui Vai ser difícil Sem essa Subir essa Oh meu Deus Toda vez que ele sobe Ele cai De algum jeito Pô Subir aqui Ih caraca Tem alguém ali Puta merda Achei que eu tava Acabado Valeu Demorou É nóis Ih caraca Como que eu vou subir ali Aê Na cagada Mas foi E aqui Aê Agora vai Eu acho que tá dando certo Ai 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 Me morderam Sai pra lá Ai Sai pra lá Não 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 vou Não Já era Eu ia Nossa Toma essa Caraca Caraca Não morreu Ainda Oi Vai lá Vai lá Pra baixo Vai Vai você Também Lá Pra baixo Ih É um Bug Olha Eles chegam Ali Eles chegam Ali Cai Véi Mais um Bug No game Já era Liberamos Mais um Mais um Lugar seguro Aqui Que isso aqui Cigarro Ironia Né Um Zumbi Morreu Como é Estátua Zumbi Morreu Com Queimado Né E aí Como que eu vou abrir Não dá pra abrir Ah Está marcado Que dá pra abrir Aqui Ó E agora Pra me descer Não estamos de um jeito Mais rápido De descer Não Sem ser Caindo Devia Até Um Dar umas paradas Mas não tem nenhum Que vai pra aquele lado Ali Tipo um Zip line Aqui Ó É Ele vai pra lá Vamos ver Esqueminha de pular Que o zumbi É bom Tem mais uma base Aqui Nossa Tem um cano Aquele cano Olha Esses canos Aqui Deve ser Os Os canos Foda Pra você Ir lá Fazer um Vamos ver Como que está A situação Nossa Olha a situação Olha a� Olha Como que está Aicki A library A Não vai morrer tão fácil. Eu joguei três nele, hein? Quatro. Sem contar que ele tá tomando um... Um choque. Não vai morrer. Não vai morrer. Você vai morrer. Não é morrer. Agora eu vou morrer. O que é isso? Eu acho que aqui não foi uma boa ideia. Caraca, velho. Tem cerca de uma hora para voltar e encontrar um abrigo. Então é melhor se mexer. O abrigo eu já achei. Só falta liberar. Nossa, velho. Eles estão tomando dano de elétrico e não... Vai? Nossa, é muito, cara. Deixa quieto. Eu tenho uma hora, a Mia falou. Eu tenho uma hora até escurecer tudo para valer mesmo. Cheguei na primeira antena. Se a energia não está ligada, você terá que ligar. Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena. Acabou meus... Ah, velho. Olha quem está ali. Outro. Deixa eu subir aqui. Porra, velho. Que susto. Vem aqui. Fazer um zumbi ali. Ó, o boto vai cair lá da... Nossa, velho. Eu não sabia que o cara fazia isso. Vem aqui, grandão. Não, passa bem aí. Aê, passa aí. Não adiantou muito, não. Vai, sobe. Nossa, eu só tenho uma hora para... Depois dessa uma... O que está atrás de mim? Sai, como que faz para sair, velho? Ah, vai falar que já... Nossa senhora. Caraca, eu acho que já era. Eu acho que já deu uma hora do bagulho. Acho que já era. Eu acho que eu estou à noite no bagulho aqui. Caraca, velho. Pior que tem um sem-vergonha ali, velho. Aqui é a Jade. Se algum de vocês ainda não tivesse dirigido a algum lugar seguro, chegou a hora. A noite está... Vai. Ai. Que porra é essa? Que isso, velho? Rain, está gritando por quê? Eu estou gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. É um bom motivo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Puta, que da hora tem... Nossa senhora, tem zumbi aqui. Agora ferrou de vez. Vamos fazer umas bombinhas. Porque o negócio vai ficar meio complicado. Sei não, hein. Acho que vai ser a primeira vez aí que nós vamos ter uma morte aí. Vai pra lá, grandão. Vai pra lá, velho. Vai pra lá, velho. Você não está ouvindo... Nossa senhora, explodiu tudo. Ui, ó. Vai, vai pra lá, vai pra lá, vai. Olha o outro jogando o gosma em mim ali. Pronto, a energia está ligada. Meu Deus, mas que fedor. Ótimo, agora vá para o topo. Então ainda tem que ir para o topo do bagulho. Vai, velho. Está parecendo o Far Cry isso aqui. Vai ter que ficar escalando os bagulho. Vamos vermos aqui em cima. Eu acho que... Deixa eu ver se eu não vou pisar em nenhum buraco. Eu acho que... Ixi, oito horas. Agora, agora o bicho vai pegar. Nove horas. A noite está chegando. A noite já chegou, colega. Caraca, aí eu não queria sair de noite. Velho. Vai, segura aí no bagulho. E agora? Eu vim para o lado errado. Ai. Nossa, que susto. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Nossa senhora. Ai, não cai não. Cai não, que é sacanagem. Ai. Nossa. Tem um zumbi ali, velho. Tchau. Aqui. Ah, droga, Karim Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material Não tem mais nada aqui pra ligar Merda, estava com medo disso acontecer Tudo bem, vá para a próxima torre Não é muito distante Você é tirolesa e vá para o leste Você vai ver Está de brincadeira, velho À noite Velho, eu estou vendo que eu vou me ferrar nessa Olha Olha a distância Que até eu chegar lá, velho Até eu chegar lá, já era Bom, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais esse gameplay Eu falei aí de Dying Light Se gostou, deixa um like aí pra ajudar na divulgação Eu estou pensando em uma coisa, hein Tem uma base ali, cara Só que ela está tomada Putz, se ela estivesse de boa Tem uma outra aqui Se eu conseguir chegar nessa aqui Eu posso passar a noite ali e continuar a missão Só que eu estou achando que ela é bem... Pô, até a do prédio, cara Aquele que eu achei difícil de fazer É isso? Tem um azul ali O que é aquela azul? Deixa eu ver Não dá para ver direito Eu vou fazer o seguinte, então Nossa, eu estou... Ficou na mão Ela está bem na minha reta aqui Eu acho que é essa daqui Ah, essa daqui é do prédio Essa aqui é a que eu estou vendo azul Que está tomada Até eu chegar lá, velho Pode ser que eu faleça Caraca, viu Já tem um... Tem um doido ali já me esperando Está vendo onde está? Eu acho que o... Não, não é o posto Deixa eu ver Na direção do prédio É Acho que é ali onde está aquele posto Ali é onde tem uma... Uma base Se eu chegar ali Inteiro Beleza Se não Adiós Vamos lá Vamos tentar Talvez esse aqui é bem mais longe O... O zipline Deixa eu ver se eu consigo chegar na... Caraca, tem um aqui do meu lado Vamos nessa Caraca, tem um aqui Tem um na minha direita e um na minha frente Sai, sai Nossa senhora Tem uns... Puta, é bem no... No prédio mesmo O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado Na verdade a pergunta é O que vai acontecer se você desapontar Rise? A resposta provavelmente é Uma morte horrível Bom, beleza Chegamos pelo menos no... Na nossa safe zone Oi Beleza Chegamos aqui na parada Beleza Então é isso galera Chegamos aqui No... Oia, tem um cara aqui E... Estamos seguros Olha que iluminado Da hora que fica, cara Olha, velho Soltaram bem aqui Putz Olha, velho Do lado Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse gameplay aí De Dying Light Consegui chegar inteiro aqui na base E na... No meu esconderijo Se você gostou Deixa um like aí Pra ajudar na divulgação E... Se você gostou e não é inscrito no canal aí Se inscreva direto Tem vídeo pra rapaziada Vários games Sempre tem que trazer as novidades Pra rapaziada Olha o ventaninha que tá lá embaixo E... No próximo game aí A gente continua Essa missãozinha aí Muito louca Beleza Eu convido vocês aí A conhecer nossa página no Facebook Facebook.com Barra Sinistro Games Também temos o nosso Twitter Twitter.com Barra Sinistro Games Com um Z no final O link dos dois estão na descrição do vídeo E... Quando tem notícia Quando tem coisas interessantes Sobre games Quando tem sorteio no canal Eu sempre vou tá Aí comunicando a rapaziada Avisando pelo Facebook E pelo Twitter Beleza? Então fica ligado lá Inclusive tá rolando Um sorteio no canal O ganhador vai poder escolher Entre cinco games Ele vai poder escolher um game aí Da Ubisoft Que disponibilizou aí Um... O... O game aí Quando teve aquele problema lá Com o game da... Assassin's Creed Unity Né? E... Então eu vou entrar lá no Face Dá uma olhadinha direito Nas regras Vê lá como faz Para participar Quais as regras E tudo mais Vê tudo certinho E... Pau na máquina Beleza? E torce aí Quem sabe você não sai Com o game... É... Zerado aí Ó... Aquela caixa tá demorando mais Para ser... Pega, hein? Só que tá de noite Né, véi? E de noite O bagulho é diferente É mais complicado Então é isso Novamente eu espero que vocês tenham gostado Sinistros se despediram Um grande abraço para vocês Valeus Fui 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 Fui